Porto Alegre recebe a Copa do Mundo. Saiba as alterações nas linhas e ônibus na cidade para o evento. Torcida verde e amarela. Opções para vibrar durante a Copa. País do futebol. O gosto pelo esporte não é tão comum quanto se imagina. Nada de salto alto. Passou o tempo em que futebol era esporte para meninos. Tudo laranja. Holandeses vão fazer concentração em Porto Alegre para assistir os jogos da Copa. Está no ar o Editorial Jota na TV. A Copa do Mundo é um evento de todos, mas apenas homens entram em campo para a disputa. Longe dos holofotes, as mulheres também batem o bolão. O futebol é conhecido no Brasil como um esporte masculino. Mesmo com uma enorme quantidade de meninas jogando, o futebol feminino parece não alcançar devidamente seu espaço. E os meninos que jogam? O que pensam em relação a isso? Mesmo em 2014 ainda tem aquela questão de preconceito. Eu tive atletas, quando eu trabalhei com futebol feminino, que até algumas meninas tinham o próprio preconceito dentro, que não queriam daqui a pouco uma irmã, que uma prima entrasse para o futebol feminino. Então o preconceito é grande sim, até entre as próprias atletas. O futebol feminino no Brasil está longe de ter a mesma valorização que o futebol masculino. As dificuldades enfrentadas por meninas que querem jogar profissionalmente são maiores que os obstáculos que os meninos precisam enfrentar para poder jogar em um time de futebol. Não é por falta de talento e dedicação que as mulheres não se tornam tão prestigiadas quanto os homens. Na escola de futebol da Duda, encontramos meninas que querem construir carreira, tanto como jogadoras, como treinadoras. Tem o sonho de jogar em algum time grande, um dia se tornar uma jogadora profissional? Eu acho que sonho eu tenho, mas eu quero seguir como professora de educação física. Quero continuar jogando, mas não em time profissional. Eu tenho como objetivo um dia ser profissional. Se Deus quiser eu vou conseguir. Já participou de alguma peneira, alguma coisinha? Já, já participei da peneira da pré-seleção. Quando eu fiz seis anos, eu comecei a ir com meu pai para uma cancha onde ele jogava bola. Aí eu comecei a jogar com ele. Daí foi indo, ano passado eu comecei na Duda e agora eu fico aqui. Para a Duda, falta organização e incentivo dos clubes de futebol. Bem, no Brasil o que falta é organização e que as pessoas, os dirigentes, ganhem dinheiro tanto quanto eles ganham com o masculino. Acho que só a partir daí é que a gente poderia ter um futebol feminino na mesma proporção que o masculino. No país do futebol, nem todo mundo comemora gol. O Editorial Jota conversou com pessoas que não fazem questão de ver a rede balançando. Eu odeio futebol. Eu odeio a importância que as pessoas dão para um esporte tão simples como qualquer outro. O país para, o mundo para, mil obras, coisas que não fazem o ano todo e querem fazer agora em tempo de Copa. Acho que todo mundo se importa demais com uma coisa muito simples. Ninguém trabalha, ninguém tem aula, ninguém tem nada, tudo para. A ideia de que todo brasileiro é apaixonado pelo futebol ainda é muito presente nos dias de hoje. Apesar disso, uma pesquisa recente feita pelo IBGE mostra que 43% da população não gosta do esporte. Fico muito feliz em saber que existem mais pessoas como eu. Eu acho que existem um milhão de esportes e tem todo esse, oh meu Deus, o futebol, tipo, não é nada demais, sabe? O professor da Faculdade de Educação Física e coordenador do Grupo de Pesquisas em Estudos Olímpicos, Nelson Todi, fala sobre as alterações que devem ser feitas no método de aula que é dado nas escolas. E o cuidado aqui é que não seja feito aquilo que a gente critica tanto que é a unicultura ou monicultura do esporte, que no caso é o futebol no Brasil. A melhor iniciativa através da educação física escolar é oferecer outras atividades que atendam os interesses das crianças. Então, além dos outros esportes, é lembrar que a atividade física pode ser feita através de caminhadas, pode ser feita através de brincadeiras, de atividades lúdicas e psicomotoras. Desde pequenos a gente é influenciado a pensar que nós temos que gostar de futebol, naquela cultura de que domingo é dia de assistir futebol. E eu não concordo com isso, gostar de futebol não é uma lei. A Holanda é uma das dez seleções que vai jogar o Mundial na cidade de Porto Alegre. Saiba como vai ser a passagem da torcida pela capital. Bom, a Holanda, na verdade a Federação Holandesa, está organizando como parte dos eventos deles em Porto Alegre. Em conjunto conosco, com a Prefeitura de Porto Alegre, o que eles chamam de Orange Square. A Orange Square é uma concentração dos espectadores holandeses antes do jogo que vai acontecer no Beira Rio. Nesse dia, a Federação vai reunir, e isso é uma coisa que os torcedores deles já esperam da Federação, porque eles têm uma longa tradição de fazer isso em Copas, vai fazer uma organização e um receptivo de concentração das pessoas para o jogo. E essa concentração vai acontecer aqui no nosso Largo Glênio Pérez. Como acontece? Todas as pessoas vão se reunindo ao som de música, DJs que eles vão trazer da Holanda mesmo, para fazer essa concentração antes do jogo. E a partir de umas três horas antes do jogo, essas pessoas então se reúnem num grande cortejo, e através de um dos nossos projetos, que é o Caminho do Gol, vão se direcionar a pé para o estádio Beira Rio. E essa organização parte da Holanda mesmo, ou alguma outra seleção que joga aqui em Porto Alegre também vai ter esse roteiro? Olha, por enquanto, essa modalidade de reunir todos os torcedores que vão para o estádio num mesmo lugar, só a Holanda está propondo. Mas também tem outras atividades que essas seleções estão propondo também para as suas delegações que estão aqui. Por exemplo, o Equador, que nem mesmo vai jogar em Porto Alegre, vai fazer o que eles estão chamando de Casa do Equador, num shopping de Porto Alegre ali no Praia de Belas. Eles vão fazer uma espécie de receptivo para aquelas pessoas que estão acompanhando as seleções, a seleção do Equador que está treinando no Vila Ventura em Viamão. Fora isso, também a seleção da França vai fazer um receptivo da federação, que visa melhorar a imagem da federação francesa junto aos fãs, que vai acontecer também aqui no Largo Lene Pérez, na verdade no chalé da Praça 15, que daí vai ser uma concentração menor, uma espécie de receptivo para algumas autoridades, etc. e tal também, com alguns artistas da França que virão, que também vão tocar depois na FanFest. E também tem essa interação direto dos eventos da cidade com as delegações. Por exemplo, a delegação da Argélia está propondo algumas atividades artísticas para acontecer na FanFest, está sendo negociado. Então, provavelmente, vai haver vários tipos de interações entre as delegações, conjugar em Porto Alegre, com os cidadãos de Porto Alegre e com a cidade em si. Porto Alegre vai receber mais quatro linhas de ônibus para os dias de jogo. As linhas especiais são a Centro Estádio, a Aeroporto Estádio, a PUC Estádio e a Jockey Estádio. O valor da tarifa não muda, custa R$ 2,95. Outra alternativa para os turistas é o ônibus seletivo, que leva do aeroporto até os principais hotéis da cidade. O valor deste é de R$ 5,00. A seguir, você já sabe a forma de comemorar os gols desta Copa? Nossa equipe percorreu as ruas de Porto Alegre para saber como está a procura por uniformes e acessórios. E ainda, pessoas afetadas pela Copa do Mundo. Moradores são removidos para dar espaço às obras da Copa. Para auxiliar os turistas durante a Copa do Mundo, o PROCON Municipal está preparando ações. O objetivo é resolver de forma imediata os problemas. Todos os atendimentos vão ter tradutores de inglês e espanhol. Uma unidade móvel vai ficar a cerca de 2 quilômetros do Beira-Rio. A outra é na Rua dos Andradas, 686. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 4h da tarde. Ou pelo telefone 3289-1774. A Copa do Mundo não vai ser sinônimo de festa para todas as pessoas. Moradores da Avenida Tronco foram removidos para ampliação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Devido às obras para a Copa do Mundo em Porto Alegre, em 2011, foi prevista a remoção de 4.500 famílias. No momento, cerca de 23 mil pessoas estão sendo transferidas para novas moradias. Uma das regiões afetadas, a Vila Tronco, representa a maior ação de desocupação do país. O Departamento Municipal de Habitação vai realocar a comunidade nas imediações das avenidas em obras na região. A mudança traz infraestrutura para o local. Ficou mais bonito, o trânsito ficou melhor, a segurança, melhor acesso, mais linhas de ônibus vêm a circular aqui. Pessoas que estão felizes com essa troca porque, de repente, conseguiu comprar uma casinha melhor. Mas a transferência das famílias deixa também muitas dúvidas. Luciano Cardoso é coordenador da Associação de Moradores da Vila Tronco e ajuda a informar os moradores. As famílias que foram removidas, várias nos procuraram para ver se a gente negociava junto essa remoção. Ainda não foi construído nenhum apartamento aqui ainda, na região. Porque o pessoal que optou pelos apartamentos, até agora não virou uma pedra. No primeiro momento, essa aqui seria uma avenida da Copa do Mundo. Só que depois, com atrasos, com problemas com as empresas, já passou para depois da Copa. Só que depois da Copa a gente não sabe quando vai ser. As pessoas removidas podem optar pelo bônus moradia, reassentamento ou indenização no valor de R$ 52.340. Para dar assistência aos afetados pelas obras, foi criada a Comissão de Monitoramento dos Efeitos da Copa, da Defensoria Pública do Estado. Na medida em que se tem conhecimento de que um grupo de pessoas será removida de um local, a Defensoria Pública sempre busca chamar representantes das comunidades, conversar com a comunidade, fazer visita no local. E, de outro lado, chamar também representantes do ente público. E a remoção não significa só a perda da casa e ganhar o dinheiro e comprar uma outra casa em padrão semelhante em outro local. A casa da pessoa é muito mais do que o dinheiro que vale aquela construção e as coisas que tem dentro. Por isso, a Defensoria Pública está sempre atenta. Mesmo com o fim da Copa, a Comissão vai continuar a atuar nas transferências das comunidades. As obras começaram pela Copa, mas hoje elas não estão mais relacionadas à Copa do Mundo. A Comissão de Monitoramento dos Efeitos da Copa, da Defensoria, hoje está mais focada no atendimento das pessoas durante o período da Copa do Mundo. A Defensoria Pública tem o núcleo de moradia, Defesa Agrária e Moradia, que segue acompanhando não só essas obras que começaram com o PAC da Copa, mas também todas as obras de grande remoção de pessoas que estão acontecendo em Porto Alegre. É um trabalho permanente da Defensoria Pública e não se restringe só ao período da Copa do Mundo. A Prefeitura disponibiliza o escritório Nova Tronco para atender as pessoas em remoção, mas ainda não há previsão para o fim das transferências e das obras. A população continua na dúvida se depois da Copa a situação será resolvida ou esquecida. Quem mora na Vila Tronco e está em processo de remoção pode obter informações no escritório Nova Tronco, que fica na Avenida Moab Caldas, 125. O escritório funciona nas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h30 e das 2h às 5h30 da tarde. Qual a cor da Copa? A cidade de Porto Alegre se mobiliza para receber a Copa do Mundo. Passado o tempo de se preparar, agora é hora de vibrar e torcer pela seleção. Balões verde, amarelo e bandeiras do Brasil são vistas por toda a cidade. Para entrar no clima, pessoas compram camisetas e acessórios. Na verdade, a gente vende muito mais camiseta. A camiseta do Brasil é o item principal. Calções e meias são bem menos. Dificilmente a gente tem alguém que compre todo o conjunto. O pessoal vem e compra camiseta. A gente também vende vendas corporativas para as empresas que fazem promoções e presenteiam seus funcionários. E a venda corporativa normalmente é apenas camiseta. As camisetas de seleções que vão jogar na capital gaúcha também estão em evidência, já que nem todos apoiam o Brasil. Para não ficar de fora, aqueles que por questões políticas não vão torcer para o país nessa Copa, escolhem outros uniformes. No momento político que a gente está, a única camiseta de seleção que eu não quero do Brasil. E aí a gente está vendo umas alternativas aqui de outros países. A da Holanda está bem legal e é uma opção para dar de presente. Ou da Inglaterra, a gente está vendo também. Nesta loja, com produtos oficiais, o torcedor pode encontrar acessórios de diversos times que vão participar da Copa. A camiseta mais vendida é a do Brasil, que custa R$ 349. A segunda mais procurada, apesar da rivalidade, é a da Argentina. E aí no centro, Daniele? Tem camiseta? Júlia, aqui no centro está bem difícil de achar as camisas das seleções. Mas os acessórios é o que não falta. O pessoal aqui está bem animado. O comércio popular possui preços mais em contas para trouxer para o Brasil. As lojas têm diversos acessórios, como vuvuzelas, chapéus e perucas. Os valores variam de R$ 2,99 a R$ 100. Temos tido bastante vendas. A partir dessa semana começou a aumentar mais ainda. Temos as mantinhas também, as toquinhas do Brasil, que tem saído bastante. O pessoal tem procurado bastante acessórios do Brasil. De acordo com a Câmara Dirigente dos Logistas, o comércio arrecadará em torno de R$ 100 milhões no Estado, durante a Copa do Mundo. Mas e depois da Copa? O que será feito com os produtos que não forem vendidos? A gente vai guardar para reutilizar, né? Numa outra oportunidade, talvez. Podia ser tudo agora. Eu acho que o Brasil deixou de ser mais produtivo, comercial, pelo fato de estar nessa sujeira que está no nosso país. Com muito ou pouco investimento, o que vale é a diversão. O Editorial Jota na TV fica por aqui. Acesse nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj. Tchau! Acesse nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj.com Acesse nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj.com Acesse nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj.com